E aí galera, vamos para a questão 20? Bora lá? A leishmaniose é uma doença classificada como sendo uma zoonose, ou seja, proveniente de um animal. Beleza? Certo. Também representa uma doença que possui a mesma classificação? A. Hepatite B. B. Poliomielite. C. Doença de Chagas. D. Clamídia. Aqui então nós temos quatro alternativas e ele quer saber a que é parecida com a leishmaniose. Na questão do que? Ele já deu a classificação como sendo uma zoonose. Então nós temos que procurar uma doença que é uma zoonose, ou seja, que possui um vetor transmissor dessa doença. Certo? Então aqui, a única alternativa que temos e que dá para ser respondida aqui é a doença de Chagas. E qual que é o vetor da doença de Chagas? É o barbeiro. Então não é a clamídia, não é a poliomielite, nem a hepatite B. Elas são transmitidas de outras maneiras, mas a doença de Chagas não. É pelo barbeiro. E o barbeiro é uma zoonose. Então aqui a gente conseguiu responder, tá? Muito bem a questão. O enunciado já te deu o caminho para você responder. Então era só você ficar atento, né? E também tem conhecimento. Se você não tivesse conhecimento, é muito difícil você conseguir responder essa pergunta. Mas já te deu o meio caminho andado, beleza? É isso. Continue acompanhando os vídeos no canal, tá? Se inscreva se você não é inscrito. Curta, comenta, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado e até mais.